Bom dia Damistas, hoje é domingo 7 de maio de 2017 Quero apresentar para vocês com muita satisfação O meu primeiro livro de damas, 1001 balões em partidas na abertura russa Então eu quero inicialmente falar aqui dos conceitos iniciais do livro Esse é um livro em que a gente vai tratar somente de golpes na abertura russa Aqui eu falo alguma coisa sobre o livro O livro é gratuito, tá bom gente? Quem quiser achar que o livro vale a pena pagar Então nessa parte azul aqui tem as explicações de pagamento Eu como autor não quero um centavo da venda do livro Fiz por prazer Mas quem quiser pagar, então que pague ajudando a Federação de Damas do Espírito Santo E esse valor vai ser utilizado aí nos próprios torneios que a gente faz aqui de damas Em benefício aos próprios damistas Aqui é uma leitura não obrigatória, mas é bastante elucidativa do livro Falo um pouco sobre mim Falo um pouco sobre o livro, do que se propõe o livro Como estudar a partir desse livro Falo da pirâmide da aprendizagem proposta pelo psiquiatra William Grassi É interessante conhecer também Porque às vezes a gente só olha um livro e só vê Você aprende muito pouco Você aprende muito quando você vê e faz Então aqui eu falo dessa pirâmide rapidamente também Os caracteres que eu utilizo no livro Não necessariamente são exatamente os mesmos caracteres Com a mesma definição do que é o conceitual do jogo de damas e de xadrez Eu dividi o livro em quatro níveis Que estão relacionados à habilidade do damista Nível 1 é um lance de sacrifício Então você entrega pedra, uma ou duas ou três Seu adversário toma E imediatamente você aplica o golpe Nível 2 são dois lances de sacrifício Nível 3, três lances Nível 4, quatro ou mais lances de sacrifício Essa é uma regra Tem algumas exceções Então vocês vão ver aí, por exemplo Algumas posições que eu coloquei como nível 4 Sendo que eram três lances de sacrifício só Mas porque eu entendi que eram lances mais difíceis de serem vistos É um entendimento particular meu Então continuando aqui propriamente o livro Ele é todo dessa forma aqui Vou pegar aqui Nós estamos aqui no primeiro nível Golpe das Brancas nível 1 Então eu já sei que aqui vai ter um golpe das brancas O livro já começa no terceiro lance Porque até o lance das brancas no terceiro lance é a abertura russa Então eu não quis ficar repetindo a abertura russa em todas as partidas Começa daqui e a gente chega nesse diagrama Aonde que eu vou fazer uma entrega das brancas Para poder dar o golpe nesse diagrama Então eu vou procurar, 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 procurar até achar Se eu não achar Eu venho para esse outro diagrama aqui E ele mostra o final do golpe Ah, o final do golpe tem uma damazinha em F8 Então agora eu vou voltar para cá Já que eu não consegui achar só com a minha cabeça Agora com uma ajudazinha, dama em F8 Quem que chega em F8 aqui, por exemplo, F4 chega em F8 E F4 está sofrendo uma ameaça Será que a negra vai tomar para cá? Então eu fico pensando Aí eu descubro que eu entrego de C3 para B4 A5 toma para E5 E aí F4 vai tomar duas e vai chegar em F8 Por conta da lei da maioria Não é que você entrega duas Tem que tomar duas ao invés de uma Ótimo, beleza Chegamos aqui Se mesmo olhando o diagrama Você não conseguir ver o golpe Isso pode acontecer lá nos níveis 3 e 4 Então aqui tem a sequência do golpe Ela está toda escrita aqui E eu tomei o cuidado De deixar escrito aqui A5 Come Desculpa A5 toma para C3 Que toma para E5 Ou seja O certo, a notação correta Seria A5, X, E5 Mas eu coloquei o caminho completo do golpe aqui Beleza Então passando aqui A gente vai passar vários níveis O livro é todo assim E a gente vai chegar lá nos golpes de nível 4 Veja que o nome da partida agora está em azul Então deixa eu puxar aqui Mostrar aqui para cima Nos outros níveis a partida está em preto Ela não é linkada Ela não tem link No nível 4 as partidas tem link Vamos pegar então uma partida qualquer do nível 4 No golpe das negras Quando você passa o mouse em cima do nome da partida Então você vê que aparece a mãozinha para você clicar A partida 2 Se eu não conseguir achar o golpe olhando A branca entrou nessa coxinha E agora tem um golpe das negras Se eu não conseguir achar o golpe aqui Nem aqui Olhando no diagrama de baixo Nem aqui Ou se eu simplesmente quiser ver o vídeo da partida Eu clico nela Acabei de clicar E aí eu vou para o site do Youtube Onde tem a partida toda Então eu vou ver a sequência da partida Vou adiantar para a gente não perder muito tempo Vamos ver aqui Onde que ela entrou Onde que ela entrou na coxa Foi aqui ó Então aí ela entra na coxa E eu acuso o golpe das negras Deixo 6 segundos aí A posição desse jeito Se você quiser olhar pelo vídeo Então negra entrega ali Branca toma E a sequência do golpe é essa aí Ok? Então é isso Deixa eu voltar para o livro Beleza gente Agradeço aí a atenção por enquanto Espero que vocês gostem do livro E em breve quando eu tiver um tempinho Eu preparo a próxima edição Sobre uma outra abertura qualquer Um abraço aí Obrigado Até mais Obrigado 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 Obrigado